Eu estou de regresso antes do dia marcado Porque sentia no peito meu coração sufocado A paixão formou barreira que eu não pude atravessar Pensando em seus carinhos, saudade me fez voltar Com você no pensamento, mas a saudade aumentava Representava seu rosto, as flores que eu avistava As nuvens formaram curvas e o pôr do sol coloria Com as curvas do seu corpo, mas a saudade crescia A noite veio chegando Um dia me disse adeus Em cada estrela eu via O brilho dos olhos seus A brisa da madrugada Me trazia a sua voz Aumentando a lembrança O amor divino por nós Eu bem estou novamente Aquecido em seu calor Sentindo a felicidade Presença do nosso amor Respirando o seu perfume Feliz quero adormecer Nosso amor não vai ter fim Enquanto a gente viver Em cada estrela eu via